Até completar 18 anos, o menor é considerado inimputável pela justiça, ou seja, ele não pode ser responsabilizado por um crime. Se você não sabe quais são as penalidades impostas aos menores infratores, o Jornal da Cultura explica. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê as chamadas medidas socioeducativas para os atos infracionais cometidos por menores de 18 anos. O adolescente poderá ser advertido, obrigado a reparar o dano, prestar serviços à comunidade, ser acompanhado em liberdade assistida e internado em semiliberdade ou integralmente em unidade educacional. A penalidade mais severa é aplicada em caso de infrações mediante grave ameaça, como roubo e estupro, ou violência à pessoa, tentativa de homicídio e homicídio. Nesses casos, o período de internação não pode ultrapassar 3 anos e deve ser reavaliado no máximo a cada 6 meses. A idade limite para a internação é de 21 anos.